A energia sempre foi um dos pilares da economia mundial e nenhuma fonte foi tão influente quanto o petróleo. Mas essa dependência já trouxe desafios severos ao mundo. Hoje, vamos entender como as crises do petróleo, provocadas por tensões geopolíticas, impactaram os preços e transformaram a gestão de empresas de energia ao longo da nossa história. Em 1908, uma descoberta mudaria o rumo da história. A descoberta do petróleo no Irã. A partir dessa época, toda a região do Golfo Pérsico se tornou alvo de grandes potências e multinacionais do setor energético. Décadas depois, em 1960, cinco dos principais produtores de petróleo, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela, uniram forças e criaram a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A criação da OPEP foi uma resposta ao controle que as grandes companhias ocidentais, conhecidas como as Sete Irmãs, exerciam sobre o mercado global de petróleo. A OPEP tinha três grandes objetivos. Aumentar a receita dos países membros, ganhar maior controle sobre a produção de petróleo e unificar políticas de produção internacionais. Em 1973, o mundo assistiu ao primeiro grande choque de petróleo. A crise foi desencadeada após a Guerra do Yom Kippur, quando países árabes, membros da OPEP, embargaram a exportação de petróleo para os Estados Unidos e seus aliados, como forma de retaliação pelo apoio dado por este país a Israel no conflito. O preço do barril de petróleo subiu mais de 400% em poucos meses, mais precisamente de 17 de outubro de 1973 a 15 de março de 1974. Esse aumento vertiginoso de preços não só afetou a economia mundial, como também desencadeou uma profunda recessão nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, a crise levou o governo a criar o pró-álcool. Inclusive, um dos próximos episódios vai ser falando um pouco mais sobre a importância do etanol e a política de pró-álcool dentro do Brasil. Um programa que visava reduzir a dependência do petróleo, substituindo a gasolina pelo etanol. Gente, uma curiosidade, mais de 10 milhões de automóveis no Brasil que dependiam exclusivamente da gasolina para andar foram substituídos em pouco menos de 10 anos através do programa Pó-Álcool. Fazendo uma comparação grosseira, atualizando esses valores, isso equivaleria a 14 dólares o barril, migrando para 58 dólares o barril em pouco menos de cinco meses. Entre 1979 e 1981, os preços do petróleo mais do que dobraram, chegando a 34 dólares o barril. Trazendo valores atualizados, isso equivaleria a partir de um princípio de 50 dólares o barril em 1979, atualizando hoje para 120 dólares o barril. A guerra Irã-Iraque, que eclodiu logo em seguida, piorou ainda mais essa situação, com os dois países representantes da OPEP envolvidos no conflito, interrompendo boa parte da produção de petróleo. Isso fez com que a demanda fosse maior do que a oferta e prejudicou a importação de petróleo em todo o planeta. Esses dois choques do petróleo mudaram drasticamente o cenário energético mundial. A alta dos preços impactou o custo de vida, aumentou a inflação e causou uma recessão prolongada em alguns países de décadas. Empresas do setor de energia e postos de combustíveis foram forçados a adaptar seus negócios, buscando maneiras de sobreviver em um ambiente de preços voláteis e de muita escassez. Muitas empresas diversificaram suas atividades para garantir a maior resiliência dentro do mercado, investindo em energias renováveis, como a solar e a eólica, apostando em novas tecnologias como o biocombustível e, mais recentemente, a substituição de frota por veículos elétricos. Se as crises energéticas do passado nos ensinaram algo, é que a dependência de uma única fonte energética pode ser perigosa. O futuro do setor passa por diversificação e inovação. As empresas que investirem em novas tecnologias, como energias renováveis e soluções de eficiência energética, estarão mais preparadas para enfrentar os desafios do amanhã. As crises do petróleo de 73 e 79 mudaram o mundo, mas também nos ensinaram valiosas lições como enfrentar incertezas no mercado energético. A pergunta é, o seu posto está preparado para os próximos desafios? Se você gostou desse conteúdo e quer ficar por dentro das últimas novidades do setor energético, inscreva-se no canal da Nortear Energy e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos construir o futuro juntos! Juntos! Juntos!